mais um vídeo aqui vocês na roça tô aqui pertinho da cidade vou mostrar aqui uma mangueira tem uma casinha lá na serra vocês podem ver a Guaranésia a vila renovação tentando bastante vamos ver se o óleo vai ficar bom hoje é 22 de novembro de 2018 que a mangueira está quebrada não está tendo manga madura ainda andaram quebrando ela aqui o vento que quebrou alguma coisa assim vou mostrar pra vocês aqui a casinha na serra fica bem escondidinha lá no pé da serra eu vim pegar a manga aqui mas ainda não está verde resolvi filmar aqui e a serra da cristina ventando bastante hoje as bananeiras aqui se puder apertar o like pra dar uma força pra mim agradecia muito então é isso aí obrigado a todos